Gravando tudo, Zézinho, gravações, bora Zé! Eu tô chancando, a pé rompendo o meu rolê Vai ter vaqueando até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, tô tão preparado Hoje a noite vai merda, a missão não vai falhar Porque eu tô solteiro e ninguém vai me segurar Eu tenho uma condição, eu vou voltar pra pegar você Hoje vai rolar até o dia amanhecer Vai rolar até o dia amanhecer Eu tenho uma condição, eu vou pegar você Vai rolar até o dia amanhecer Vai ter rolar até o dia amanhecer Bora, Lerri! Olha mais um fim de semana, nossa por cima Essa nessa janta é bom pra rolar o rolê Vai ter vaquejada lá no sítio, paredolinha Até o dia amanhecer Embora que eu tô pronto, bora aproveitar Pega as novinha, eu vou botando pra fora Tem vaquejada, ninguém vai me segurar Eu tenho condição, eu vou pegar você Vai ter rolar até o dia amanhecer Vai ter rolar até o dia amanhecer Olha que eu tenho condição, eu vou pegar você Vai ter rolar até o dia amanhecer Vai ter rolar até o dia amanhecer Vai ter rolar até o dia amanhecer Como eu tenho condição, eu vou pegar muitas amigas Vai ter rolar até o dia amanhecer Vai ter rolar até o dia amanhecer Vai ter rolar até o dia amanhecer Beία ter rolar até o dia amanhecer Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um cara fora que te faça feliz Já que eu não sou aquele cara que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá na torre onde você sonhou noivar Que passa amor contigo no banco Me traz um carro de neve pra jantar naquele restaurante cá Tomara que ele te leve pra viajar Lá na torre onde você sonhou noivar Que passa amor contigo no banco Me traz um carro de neve pra jantar naquele restaurante cá Deixa eu te dar um razinho Vai saber que tudo isso só seria melhor Amigo Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Seja tudo aquilo que você queria Seja tudo aquilo que você queria E ele seja um cara foda que te faça feliz E eu não sou aquele cara que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Eu quero teu sorriso mesmo não me está no pé Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá na torre onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco Me traz um carro Tomara que ele te leve pra viajar Lá na torre onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco Me traz um carro Leve pra jantar naquele restaurante cá Deixa eu te dar um razinho Não vai saber que tudo isso só seria melhor Comigo Tá por aí nessa chuva Tá por aí nessa chuva Sobertinho Moraes Vai! De cabelo preto e chato é o bota No jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada e na torre Olha que maravilhosa Ah, ah, ah Que tá cheirosa Ah, ah, ah Pouca gostosa Ah, ah, ah Só pra ver o vaqueiro não se apaixonar Que maravilhosa Ah, ah, ah Que tá cheirosa Ah, ah, ah Pouca gostosa Ah, ah, ah Só pra ver o vaqueiro não se apaixonar Ah, ah, ah Pouca gostosa E cabelo preto e chato é o bota Do jeitinho que o vaqueiro gosta Diferenciada, isso é que é mulher Corre vaquejada e na torre Que maravilhosa Ah, ah, ah Que tá cheirosa Ah, ah, ah Pouca gostosa Ah, ah, ah Pouca ver o vaqueiro não se apaixonar Maravilhosa Ah, ah, ah Que tá cheirosa Ah, ah, ah Pouca gostosa Ah, ah, ah Pouca ver o vaqueiro não se apaixonar Pouca gostosa Ah, ah, ah Bora Zé Oh, oh Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já perdoa as horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no seu celular Pelo amor de Deus aonde você tá Me diga aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação querida Alô, atenda o telefone por favor Alô, aqui quem tá falando é o seu amor Alô, atenda o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Não custa nada você me atender Tô precisando falar com você Já perdoa as horas que eu tô te ligando Aqui na tela parece que tá chamando Já mandei mensagem no meu celular Pelo amor de Deus aonde você tá Me diga aí que eu vou correndo te encontrar Perdoa amor, se atrapalhei a sua vida Retorna a minha ligação querida Alô, atenda o telefone por favor Alô, aqui quem tá falando é o seu amor Alô, atenda o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atenda o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer Eu nunca mais vou te fazer sofrer Alô, atenda o seu amor, o seu bebê Eu nunca mais vou te fazer sofrer 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 Eu nunca mais vou te udar Eu nunca mais vou te fazer sofrer Bem-vindo ao meu mundo, meu jeito é matuto, mas meu amor é pouco Bem-vindo ao meu mundo, de cavalo e banhada Vem ser minha vaquerinha e viver de vaquejar Bem-vindo e vaquejar Robertinho Moraes Sua calcinha é mais cheirosa que o perfume da de ó Você todinha é mais gostosa no carro e coisa melhor Perigosa, deliciosa Eu tô na sua, tô na sua, te quero no ar Guardei tua coxinha na minha gaveta Pra lembrar o cheiro da tua riqueza E da saudade eu me agarro nela Guardei a tua coxinha na minha gaveta Pra lembrar o cheiro da tua riqueza E da saudade eu me agarro nela Coxinha de vida amarela Sua calcinha é mais cheirosa que o perfume da de ó Você todinha é mais gostosa no carro e coisa melhor Perigosa, deliciosa Eu tô na sua, tô na sua, te quero no ar Guardei tua coxinha na minha gaveta Pra lembrar o cheiro da tua riqueza E da saudade eu me agarro nela Guardei tua coxinha na minha gaveta Pra lembrar o cheiro da tua riqueza E da saudade eu me agarro nela Coxinha de vida amarela Coxinha de vida amarela Robertinho Linares E todo final de semana vai rolar bombona Tem cascada e bola, né? Rouba, rouba no chão Vai rolar cachaça, paredão ligado Cinco horas da manhã Botando pegada A bichinha bela, tudo engrenhada Eu e meu parceiro vou cascar Eu e cascada, eu e cascada em bala Eu e meu parceiro vou cascada em bala Eu e cascada em bala Eu e cascada em bala Eu e cascada em bala Perna wa que chamada Eu e cascada em bala E todo final de semana vai rolar pro bolão E cascar de bala é roupa, roubou no chão Vai rolar cacharra, saparela, ligado, cinco horas da manhã Falta o meu pecado, lá na vinha beba, tudo em breve Eu e meu parceiro, cascar de bala, eu e cascar de bala E cascar de bala, mas não vai dar raquei, não vai dar raquei Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala, não vai dar raquei Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala, não vai dar raquei, não vai dar raquei Eu e cascar de bala, eu e cascar de bala, não vai dar raquei, não vai dar raquei Música Eu quero seu amor agora Não a salva de depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Quarente nós dois Eu quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em outra exceção Eu quero flores sem vida Teu sorriso a me iluminar As lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero viver a vida Quero flores em vida Bandida Jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores em vida Bandida Jardim do amor Oh, 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 oh O nosso amor Eu quero o seu amor agora Não a salva de depois O seu carinho pela vida fora Antes que o fim Quarente nós dois Eu quero a sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em outra exceção Eu quero flores sem vida Teu sorriso a me iluminar Mas lágrimas de despedida Não estarei por perto Para enxugar Eu quero vir Ver a vida Quero flores Tem vida, olhida, hoje a dia do amor Eu quero viver a vida, quero flores Tem vida, olhida, hoje a dia do amor O nosso amor O nosso amor Mais um caminhão subindo do Maranhão com um gado Olha que salvador, pau, touro, nós botando pegado Batei no pé de serra, embaixo do lua zero Vai subindo a carreira, a carne subindo o cheiro Tem velho, tem novo, dançando o gola Misturando tudo na tira, chuvando assim o barra da cidade É bom, pago de balada Baqueia, desmaqueia Da galera do imperio De diferenciar Baqueia, desmaqueia Segura-se Mais um caminhão subindo do Maranhão com um gado Olha que salvador, pau, touro, nós botando pegado Batei no pé de serra, embaixo do lua zero Vai mexer na casa, a carne subindo o cheiro Tem velho, tem novo, dançando o gola Turando tudo na tira, gente no chusão dozinho O Maranhão do cidades é bom, praia pago de balada Vai vaqueia, desmaqueia Galera do interior É diferenciada Vai vaqueia, desmaqueia Barrado a cidade é bom, praia pago de balada Vai vaqueia, desmaqueia Savens Galera do interior É diferenciada Vai vaqueia, desmaqueia Se é Robertão, vivo lá consigo, top 10, só chega na hora Obrigado 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 E agora eu já não sei onde é que eu passo O meu pai já me ligou, até no carro Tá deixando tá volando, é hoje que eu quero beber Toda vez que eu saio é complicado Pego uma chave, fujo lá pro carro Paga a cana minha, eu não posso perder Olha, meu pai me ligou Meu pai me ligou Eu já tô no forró, olha, meu pai me ligou Olha, meu pai me ligou Eu já tô no forró, olha, meu pai me ligou Meu pai me ligou Eu já tô no forró Meu pai me ligou Eu já tô no forró Segura Robertinho Moraes Olha que não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Trocar o futuro de alguém que não é meu Você poderia estar bem melhor Nesse lugar que essa cidade tem No meio por acaso conhecer alguém Mas não dá não O erro não tá em você É que eu sou de outra pessoa A praça desse relacionamento É eu ser de outra O erro não tá em você É que eu sou de outra pessoa A praça desse relacionamento É eu ser de outra A partir dessa cor é dela Que ligou pra mim E a partir vai ser minha Por não resistir E a partir vai ser dela Que ligou pra mim A partir vai ser minha Por não resistir Olha que não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Colocar o futuro de alguém que não é meu Você poderia estar bem melhor No melhor barco que essa cidade tem E nem por acaso conhecer alguém Mas não dá não O erro não tá em você É que eu sou de outra pessoa A praça desse relacionamento É eu ser de outra O erro não tá em você É que eu sou de outra pessoa A praça desse relacionamento É eu ser de outra A partir dessa cor é dela Que ligou pra mim E a partir vai ser minha Por não resistir A partir vai ser dela Que ligou pra mim A partir vai ser minha Por não resistir Opa! Opa! É na pegada do forrado Rabatinho O menino O menino de papai Deixa a vovó O menino de papai Deixa a vovó Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vovó Menino de papai Deixa a vovó Menino de papai Vai deixar Vovó Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vovó Na casa de papai Você nasceu de rota Fim de semana Eu vou beber na mão Opa se preocupa Na parra da netinha Chega na balada Cantando assim na cama Chega o fim de semana Chega o fim de semana Eu vou beber na água Opa se preocupa Na parra da netinha Chega na balada Cantando assim O menino de papai Deixa a vovó O menino de papai Deixa a vovó Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vovó O menino de papai Deixa a vovó O menino de papai Vai deixar Vovó Me vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vovó O menino de papai O menino de papai Vai deixar Vovó Me vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vovó Na casa de papai Chega o fim de semana Eu vou beber na água Opa se preocupa Na parra da netinha Chega na balada Cantando assim Na casa de papai Chega o fim de semana Eu vou beber na água Não se preocupa Na parra da netinha Chega na balada Cantando assim O menino de papai Vai deixar Vovó Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vovó O menino de papai O menino de papai Vai deixar Vovó Me vai deixar Vai deixar Vai deixar Vai deixar Vovó O menino de papai Robertinho Moraes Eu quero ver você Botar no meu jumeiro Eu quero ver você Fazer um morrimento Galó Pagalota Sentado Eu quero ver você Botar no meu jumeiro Eu quero ver você Fazer um morrimento Galó Pagalota E você vai voltar E você vai voltar No meu jumeiro Bem devagarinho Você vai gostar Aí você vai voltar Vai voltar de novo Vai mostrar Vovó Por saber Eu quero ver você Botar no meu jumeiro Eu quero ver você Fazer um morrimento Galó Pagalota Sentado Olha galó Pagalota Vem pra cima Quero ver você Botar no meu jumeiro Quero ver você Fazer um morrimento Galó Pagalota Sentado Pagalota Olha galó Pagalota Vem pra cima Eu quero ver você Botar no meu jumeiro Eu quero ver você Botar no meu jumeiro Pagalota Pagalota Você vai voltar Galó Pagalota Vem pra cima Quero ver você Botar no meu jumeiro Pagalota Sentado Eu quero ver você Galó Pagalota Vem pra cima Você vai voltar No meu jumeiro Bem devagarinho Você vai gostar Aí você vai voltar Vai voltar de novo Vai mostrar Vem pra cima Eu quero ver você Botar no meu jumeiro Quero ver você Botar no meu jumeiro Quero ver você Botar no meu jumeiro Robertinho 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 Moraes Olha que eu tô com o pé Eu tô com o pé inchado 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 Eu não paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas eu paro de beber Bebe pra morrer Quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé inchado Mas eu paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas eu paro de beber Eu tô com o pé inchado Mas eu paro de beber Bebe pra morrer Quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé e chalo, mas eu paro de beber Com o pé e chalo, mas eu paro de beber Com o pé e chalo, mas eu paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Eu tô com o pé e chalo, mas eu paro de beber Com o pé e chalo, mas eu paro de beber Quem bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Minha mulher mandou eu para de beber Se eu não parar, o couro vai comer Minha mulher mandou eu para de beber Se eu não parar, o couro vai comer Falo pra ela, falo pra você Bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Falo pra ela, falo pra você Bebe tá morrendo Olha que eu tô com o pé enxado, mas eu falo de bebê Tô com o pé enxado, mas eu falo de bebê Que bebe tá morrendo, vem embora, juro Falo pra ela, falo pra você Olha o Bacurau Falo pra ela, falo pra você Bebe tá morrendo, quem não bebe vai morrer Isso é Robertinho, vivo lá, colchego top 10 Daqui a pouquinho tem Eric Souza, só enxerga Segundo rei Na minha rua morou velho um garotão Descoro aqui é doido bobolé Ele é porrozeiro e só anda nem carrão Todo bicho e blusa já tu sabe como é Ele agora comprou o cheveto azul A mulherada fica em cima do rei Nessa peca da estoura é sucesso Olha o rei, eu dizia Olha que o segredo do rei é o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho Por isso que o rei ele só anda assim O segredo do rei é o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho Por isso que o dano é delícia Já vai, compa, nascemos! É da pegada, é da pegada, é da pegada do pó Na minha rua morou velho um garotão Descoro aqui é doido bobolé Ele é porrozeiro e só anda nem carrão Todo estiloso, olha, tu sabe como é Ele agora comprou o cheveto azul A mulherada fica em cima do rei Nessa peca da estoura é sucesso E o rei, eu dizia O segredo do rei é o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho Por isso que o dano é delícia Já vai, compa, nascemos! O segredo do rei é o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho Por isso que o rei ele só anda assim O segredo do rei é o azulzinho O segredo do rei é o azulzinho E o povo come, trabalha com quem? Essa novinha, ela tem carro de luz, o celular da maçã Essa novinha tem oliva, viajão, vez pra parede, outro ano externo Essa novinha tem... Bora, 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 bora Olha, eu quero agradecer a cada um de vocês, muito obrigado pela presença Meu amigo Dinar, Diego, obrigado pelo convite, mas uma vez já trazendo a gente pra essa casa maravilhosa Todo o pessoal, obrigado, vem aí pra vocês, Eric Souza Dando continuidade a essa festa maravilhosa que tá só começando Sucesso cedendo, vamos lá, bora, bora De carro, de apaixonado tem que ter um som Chegando o caçadão já ouvindo o som Tomando uma gelada já curtindo o som Carro, de apaixonado não pode ficar sem som Carro, de apaixonado nem me entendo o som Chegando o caçadão já ouvindo o som Tomando uma gelada já curtindo o som Carro, de apaixonado não pode ficar sem som Olha, tomei uma gelada e liguei o som A turma do caçadão se ligou no som Toda a galera tá curtindo o som Carro de apaixonado, não pode Carro de apaixonado, tem que ter o som Chegando o caçadão, já curtindo o som Tomando uma gelada, curtindo o meu som Carro de apaixonado, não pode viver sem som Carro de apaixonado, nem é menos não Chegando o caçadão, já ouvindo o som Tomando uma gelada, curtindo o meu som Carro de apaixonado, não pode viver sem som Passou um cara gritando, quer que ter o som A polícia já mandou, quer que ter o som A turma do caçadão, se ligou no som Carro de apaixonado, não pode viver sem som Carro de apaixonado, nem é menos não Chegando o caçadão, já ouvindo o som Tomando uma gelada, curtindo o meu som Carro de apaixonado, não pode viver sem som Carro de apaixonado Chegando o caçadão, já ouvindo o som Tomando uma gelada, curtindo o meu som Carro de apaixonado, não pode ficar sem som Valeu pessoal, obrigado, obrigado Fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser Tchau! Tchau!